Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, que estejam se cuidando junto com os papais, com as mamães e com todas as pessoas que vocês amam. Vamos começar o nosso dia hoje cantando a música do Bom Dia? Vamos lá? Vamos? Bom dia, mais um dia se inicia Muita paz e alegria No seu coração Vamos mais uma vez? Bom dia, mais um dia se inicia Muita paz e alegria No seu coração Que a gente tenha um dia excelente, de muita alegria e muita paz no coração. E para que este dia seja tudo isso, sabe quem costuma passar por ele? Olha só quem veio para a nossa aulinha. Olha! O Jesus! O Jesus! O meu amigo Jesus! Oi, crianças! Tudo bem? Olá! Tudo bem? Vamos dar um abraço gostoso Jesus, um abraço na minha casa Um abraço Vamos cantar a música do Jesus Cristo está passando por aqui? Vamos lá? Jesus Cristo está passando por aqui Jesus Cristo está passando por aqui Quando ele passa, tudo se transforma A tristeza vai, a tristeza vai, a alegria vem Quando ele passa, tudo se transforma Vem trazendo bênçãos pra você e pra mim também Agora vamos tentar cantar bem mais rápido? Vamos lá? Um, dois, três Jesus Cristo está passando por aqui Jesus Cristo está passando por aqui Quando ele passa, tudo se transforma A tristeza vai, a alegria vem Quando ele passa, tudo se transforma Vem trazendo bênçãos pra você e pra mim também Agora bem devagarinho Jesus Cristo está passando por aqui Jesus Cristo está passando por aqui Quando ele passa, tudo se transforma A tristeza vai, a tristeza vai, a alegria vem Quando ele passa, tudo se transforma Vem trazendo bênçãos pra você e pra mim também E hoje a tia Lígia vai contar uma historinha pra gente Sobre a misericórdia Que é muito importante em nossas vidas Vamos lá pra historinha? Um beijo e fiquem com Deus Uma ótima semana Até mais Tchau! Tchau! Minha crianças, como passaram a semana Eu estava com muita saudade de vocês Hoje a gente vai continuar a nossa história Que está no livro O Meu Pequeno Evangelho E é uma história muito bacana Porque fala sobre a misericórdia A misericórdia, como o papai e a mamãe devem sempre ensinar pra vocês É um conjunto de atitudes boas É um conjunto de humildade, bondade E a gente vai ver isso nessa história da turminha da Mônica Então, numa sala estava a dona Magali O André, que é o mais velho E o Cascão E a Magali estava prestes a contar a história dela com o Mingau O Mingau é um gatinho de estimação que ela sempre teve Mas no momento em que ela ia contar a história Chegou a Mônica muito brava com o Cebolinha E o Cebolinha começou a pedir misericórdia E a Mônica falou assim Não me venha com misericórdia, Cebolinha E o André interviu entre os dois e falou assim Mônica, misericórdia É um conjunto de atitudes boas Perdão, amor ao próximo, bondade Isso você deve a qualquer um Principalmente a uma pessoa tão próxima como o Cebolinha Aí ela ficou assim, olhando pro Cebolinha Com uma cara de desconfiada O André deu a palavra dele Pra Magali começar a contar a aventura dela com o Mingau Com isso, a Magali começou a contar Que uma vez o Mingau, o gato dela Começou a perseguir um ratinho E ele que queria começar a avançar nesse ratinho Mas quando ele viu a fragilidade desse ratinho Ele sentiu uma pena no coração A compaixão daquele ratinho Que ele deixou o ratinho ir E outra vez, a Magali continuando a conversar Ela falou assim que o Mingau Ele tava numa rua E começou a ser perseguido por um cachorro E do nada apareceu um rato Que começou a ajudar o Mingau E esse rato prendeu a atenção do cachorro E o Mingau começou a fugir O Mingau conseguiu fugir, na verdade E com isso, a gente vê Que à medida que a gente é misericordioso com o outro A medida que a gente perdoa os erros alheios Se libera das mágoas À medida que a gente se compadece Do nosso irmãozinho que tá mais frágil Deus, ele nos ajuda Assim como ajudou o Mingau Que hoje tá são e salvo com a sua dona Magali Um beijo, crianças e até mais E, crianças, bom dia, tudo bem? Como foi a semana de vocês? Oi, crianças A gente tá com muita saudade Muita, né, Maria Clara? Tá saindo sementinha, sabe de onde? Do nosso coração de saudade Isso mesmo Então, o que vocês acharam Da história que a Tia Lígia contou Sobre a misericórdia Linda essa história, não é, Maria? E as sementinhas, elas estão aqui Espalhando o nosso corpo Tanta saudade, né? Então, vamos entender um pouquinho mais Sobre o que é a misericórdia? Pra isso, a gente vai montar Um quebra-cabeça, tá bom? Em quem será que ele vai formar? Isso, o formato desse quebra-cabeça É surpresa Vocês só vão descobrir no final, tá bom? E vocês viram aquela historinha Que ela é muito legal, né? Linda essa história da misericórdia Ela é muito importante, né? E a gente tem que ter a misericórdia, ó No nosso coração Isso mesmo Então, pega a primeira pecinha pra gente aqui, Maria Ó Isso O que será que tá escrito? É a bondade Vamos colar ela aqui Pra vocês irem vendo o que vai formar Vamos lá Agora, na segunda pecinha Está escrito aqui, olha Humildade Vamos encaixar bem direitinho Ai Chega um pouquinho pra lá, Maria Para as crianças irem vendo E o que será que tá formando? Será que é uma bola amassada? Uma bola amassada? Pode ser, né? Será? Um perbolito de coração Ixi Não sei Olha só Agora, nessa terceira pecinha A gente tem escrito aqui, olha Paciência Vamos colar Também é muito importante Deixa eu ver aqui Porque a gente estudou em outro dia, né? É, né? É muito importante a gente ter paciência Cada vez a gente tá estudando uma coisinha boa no nosso coração aqui É, cada semana é um aprendizado novo, né? De Jesus Aqui no nosso coração Agora, olha a outra Olha a outra pecinha Mostra pra eles, Maria Aqui tá escrito Mancidão Vamos colar Mancidão E a segunda, olha O que vocês acham que tá escrito? Essa já é a última, né, Maria? Ah, eu acho Eu já sei Sabe o que que deve ser? O que? Um coração Será? Será que é um coração? Vamos ver, Maria, ó Vamos colar a última Ah, aqui, olha Nessa última tá escrito aqui, ó Perdão É importante também Sempre que a gente tem que perdoar Todo mundo, né? Isso Tá bom, tá encaixadinho, olha Vamos lá Dá licencinha agora, pras crianças verem lá em casa Olha aqui Olha o que formou Um coração Você acha da gente E falando aqui As palavrinhas, né? Chega só um pouquinho pra lá, então Vamos lá, olha Vamos lá, olha Isso Aqui tá escrito Bondade É bondade Humildade Muito importante Paciência Muito importante Mancidão Muito importante E o perdão Muito importante Agora, Maria Clara A gente tem que entender Que pra conseguir ter misericórdia no nosso coração A gente precisa ter todos esses sentimentos, né? Que aí a gente vai ter um monte de sementinhas caindo aqui Aqui, ó Aqui, aqui De misericórdia Isso mesmo Aí cada vez mais o nosso corpo fica Melhor, né? É, isso daí A gente, então Pra trabalhar a misericórdia no nosso coração E ser misericordioso com os nossos amigos, com a família A gente precisa ter esse sentimento Então, crianças Vocês gostaram do nosso quebra-cabeça? E o que vocês acham de vocês inventarem um quebra-cabeça aí com a família E vocês criarem esse quebra-cabeça? É, mas vocês vão ter que recortar, né? Isso Aí é só pedir ajuda dos adultos, tá? É Olha, um beijo pra vocês Até semana que vem E aproveitem bastante a família de vocês, tá? Oi Tudo bem? Hoje eu quero convidar vocês a respirar Vamos fazer um exercício de respiração A respiração, ela é muito importante Principalmente nos momentos em que nos sentimos tensos Nervosos, chateados Para e respire E pra você fazer esse exercício Eu vou pedir pra que você imagine Que você está, ó Cheirando uma florzinha Cheira a florzinha E depois, ó Sopra a velhinha Cheira a florzinha Sopra a velhinha Certo? E nesse exercício de respiração Eu quero que vocês imaginem que A cada vez que você Puxa o ar pra dentro de você Que venha com ele Muita paz Muito amor Tranquilidade E quando você Deixa o ar sair Que saia também Todos os sentimentos que não são bons Saia a inveja O nervosismo Saia tudo aquilo que a gente não precisa Combinado? Então, vamos lá Respirando E fazendo um exercício De limpeza Dos nossos pensamentos Fica com a gente O que é bom E Sai junto com o ar Aquilo que a gente não precisa Combinado? Vamos lá? Respirando Fecha a janelinha Fecha a janelinha dos olhos E abre a do coração Fecha a janelinha dos olhos E abre a do coração E abre a do coração Deixa Jesus entrar Pois ele é nosso irmão E assim, nesse sentimento de paz Vamos fazer com que essa respiração nos acompanhe durante toda a semana Para que a gente não precise carregar pesos que não são nossos Carregar mágoas Lembre-se sempre que a gente tem o perdão Para poder aliviar esse peso que a gente não precisa carregar Tá certo? Que vocês tenham uma semana de muita luz Muita paz E que pratiquem Todos os ensinamentos Que tivemos hoje Nessa linda aula E nessa linda manhã Que ficamos juntos Respirem Que tudo vai dar certo E que assim seja Boa semana E que assim seja